Como povos indígenas, ser conselheira de Maracá é você interagir com a unidade de conservação, que nós estamos em torno dessa unidade de conservação e a gente pode interagir nesse conselho, trocando essas informações entre o que é uma unidade de conservação, o que é terra indígena e como isso pode contribuir de uma forma que a gente possa ter uma interface dentro desse conselho a gente pode interagir também com outras organizações, com outras instituições e também com outros moradores que moram em torno da ilha, que se torna um bem para todos os moradores, para todos que estão em torno, principalmente para a unidade de conservação, quanto conselheiro nós podemos contribuir muito com essa unidade e a unidade também pode contribuir muito com as comunidades indígenas.